94% dos leitos de UTIs da rede pública de Manaus estão ocupados. Com a lotação em muitas unidades de saúde, ambulâncias do SAMU não têm onde deixar os pacientes. Socorristas pela cidade na tentativa de salvar mais uma vida. O problema é que não têm onde deixar os doentes. Os três pronto-socorros de Manaus estão lotados. As ambulâncias ficam até três horas paradas à espera de leitos disponíveis. Os hospitais de fato estão sobrecarregados, estão lotados, mas por outro lado também o paciente ficar na ambulância é complicado. A gente não tem como internar o paciente na ambulância. Em muitos casos, as equipes deixam nos hospitais a maca, cilindro de oxigênio e outros acessórios para aumentar as chances de vida do paciente. Mas sem esses equipamentos, a ambulância não pode operar. Em Manaus, das 130 remoções que o SAMU faz por dia, em média 90 são de pacientes com problemas respiratórios. Além da espera na porta dos hospitais, os carros ainda precisam ser higienizados antes de pegar um novo paciente. Com isso, o tempo médio de atendimento passou de 20 minutos para uma hora e meia. O serviço também enfrenta a falta de equipes. Dois servidores morreram e quase 200 estão afastados com suspeita ou confirmados para a Covid-19. Mais de 1.200 pessoas seguem internadas nos hospitais públicos e privados. Uma angústia na rotina daqueles que correm contra o tempo para salvar o próximo. Sim, temos sempre que ser rápidos e na parte respiratória, porque um paciente que fica fadigando, que fica tentando respirar e não consegue, ele pode fazer uma parada respiratória a qualquer momento. E ela vai se seguir de uma parada cardíaca e a gente vai perder esse paciente. E ela vai se seguir de uma parada respiratória.